Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tele-entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. O governo do estado do Rio Grande do Sul tem buscado diversas formas de diminuir os altos índices de criminalidade no estado. No início dessa semana, o secretário de Segurança Pública, César Schirmer, esteve reunido com o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, para discutir e conhecer métodos que deram certo no Rio. Em entrevista, Schirmer afirmou que a utilização de recursos tecnológicos no combate à criminalidade também pautou a reunião. Também participou da reunião o chefe da Casa Militar do Rio Grande do Sul, Coronel Everton Ultramari. Em outubro, o Rio Grande do Sul será palco de um encontro do Colégio de Secretários de Segurança Pública, onde ocorrerá debate sobre leis, tecnologia e ações de combate ao crime. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto